Te ligo, você não atende Te mando mensagens, você não responde Me provoca e me faz ciúmes Tento tirar você de mim, mas não consigo Todas as bocas têm gosto de nada Todos os corpos são tão frios E na multidão, me sinto tão sozinho Por que você faz isso comigo? Sem tudo que eu quero, você quer também Grito teu nome nos altos falantes Quem sabe assim você me escuta E vem Por que você faz isso comigo? Se tudo que eu quero, você quer também Grito teu nome nos altos falantes Quem sabe assim você me escuta E vem Por que você faz isso comigo? Se tudo que eu quero, você quer também Grito teu nome nos altos falantes Quem sabe assim você me escuta Quem sabe assim você me escuta E vem Por que você me escuta Por que você faz isso comigo? Por que você faz isso comigo? Se tudo que eu quero, você quer também Grito teu nome nos altos falantes Quem sabe assim você me escuta E vem Por que você faz isso comigo? Por que você faz isso comigo?